Você vai ficar quietinho hoje? Hoje eu fiquei quietinho Por que você vai ficar quietinho hoje? Eu sou tímida né cara Pra quem queria ver Andando com o bichão vai vir hoje Por isso que eu vim com ele hoje Só pra gravar Só pra gravar Só pra gravar Não filma só eu não né cara Esse daí pra câmera meio da rua Começou a dar profissão agora E ai o zoom Tá vendo ali 0,5 Aperta ai Aí você pega mais Pega mais voz Ô cara Por que você tá quieto hoje? Aperna um pouquinho Porque a gente sabe que eu vou passar vergonha Aperna vai mandar cortar ela Eu também quero cortar minha voz Coloca uma música ai de fundo Não pera ai Tem que pegar a hora da marcha Pega a curva Pega a curva Pega a curva né Isso que faz tecnologia hein Tainá Ah não é fácil Minha área é outra né Qual que eu tô agendaizando Não porra Vamos ver essa habilidade Matheus Tá aqui Eu tô aqui Eu tô aqui no caminhoneiro de medo Eu tô aqui no caminhoneiro Eu não passou nem wi-fi agora É louco Vamos lá Vai ver sofrendo com a quarta também É exatamente Calma ai calma ai Não vou engatar não agora não vou Vai engata a quarta ai Matheus Engata a quarta ai Ah não creio Vai então vai Engatou com a manteiga Nossa Que mentira Verdade Vai gastar a bateria tudo daqui e lá Eu não vou desligar Não você vai desligar Vai com o Sport no meio ai Ah tá Não tem que gravar boa entrando também Ah tá Eu não vou cortar essa risada real do Jeff Vai ou se vai Olha só mano Só pro povo tá risado também Não mano Não é assim Tá aqui também Nossa Eu não tenho ninguém aqui Hoje Não é Ah essa ai deu pra deixar pra trás Mano te parece? Rapaz nada supera o guiote se tivesse passado Hã? Se tivesse passado nada supera o guiote Ah você tá brincando? O cara não sei nem como que ele passou Não é guiote Ele escuta Nem escutou Esse daqui não tem como escutar Olha lá Escuta assim Escuta assim Olha lá Tudo tudo que não acontece Ah mãe Tem um ouvido hein O cara vai ficar filmando eu rapaz É a embreagem Só a embreagem Embreagem? Queria rapaz? Sem embreagem que não Vai sozinho Tá bom Tem que ser vídeo de qualidade Eu quero pelo menos 20 minutos de vídeo Senão eu não vou assistir Padrão de alta qualidade? Padrão de alta qualidade Não tem tantos 20 minutos Vai ser Tá em 4K cara Tem que ter memória Logo vai mexer o celular Não Eu queria pegar o pai na estrada Hoje não vai dar Porque um cara atrasou ainda Ah Mas lá em Ourinho você pega Não entendo Pega Só se atrasar ele No mesmo lugar No mesmo lugar Vamos ver então Se não a subida sentou Nós vamos empurrar ele então Vai que encontra nos caminhões Pra ver no caminho Vamos lá mano Vamos filmar todo o trajeto Aí agora foi Não, mas você vai filmar todo o trajeto né Vou Tem que ter uns cortes cara Não, você corta no computador Boa sorte Eu não edito pelo computador? Não? É tudo pelo celular hein Caramba Achei que era pro PC Jogaram pro PC e Nada, eu só junto os vídeos Só não é nada Alguns cortes eu faço Ah então esse vai ser um vídeo de duração boa Nada Tem que ser curto Porque eu não gosto de assistir coisa comprida Grava em máximo então gente É no máximo 15 minutos Grava acelerado É verdade Tem que gravar em Aquele time lapse Uma coisa assim Não é? Esse aí mesmo Esse aí tem Pode parar um pouquinho cara Não, vai continuar Não, pode parar a minha bateria Tem que me chamar lá depois cara Só depois que eu ver a quarta Só depois que você ver a quarta Só depois que você ver a quarta Vai engatar aqui na manteiga de novo Você vai ver Reclama um pouquinho Eu acredito Só pra Ter o mesmo efeito Vai ser embalado aqui pra ver isso aí Não, mas tá tudo escuro agora Não, mas tá tudo escuro agora Aqui não Tchuca Gatô Aí já tá em quarta Aí minha cadê a música? Não, dá direito autorais cara Só você cortar, tirar o som Não dá cara Aí não dá Na volta não tem som Love Light Não tem som Love Light é bom Desesperado Ó Dá pra ver o Matheus certinho Coloquei o exército assim Vê? Coloquei Aí ó Já tá mais ou menos Não precisa nem falar Tá aprendendo Tá aprendendo É, mas você brilha aqui Vamos lá Tem que ser o trajeto Não dá nada Aí agora não é o meu Matheus É, agora não é o meu Matheus Viu? O tamanho moleque Olha esse aqui O tamanho de um ônibus, né? Então Não, e só abre espaço aí Só abre espaço, é Só abre espaço, é Se mais aqui com a vida do que ser Você faz o motorista Olha, mano Não sei Tá meio agressivo comigo hoje, né? Você acordou? É Você fez cortar o cabelo Ah, tá Ah, você corta o cabelo feriado Que eu doer de feriado Nem dá pra curtir Cortei no sábado, cara Cortei na quinta Cortei na quinta Cortei na quinta Por que eu tô dando seta? Também não sei não Ai meu Deus O que? Dando seta nas curvas aí Já tá indo Aqui não precisa nem dar O que você falou pra mim? O que você ganhou de pássaro, Matheus? Coisa Coisa de pássaro Da minha namorada Já acestona ainda pra ela Que nem pra fechar a dica Ah, entendi Agora eu mando a história Ah, o cerrado e... Não quente se for ali Filmar o corredor ali Olha aí Olha a faculdade Olha o fogo da faculdade aí Olha o fogo da faculdade aí, ó É de ver É de ver É verdade Não, você tava segurando Não precisa segurar Pronto, olha lá Tá quase pegando, vai lá Não, mas nem nessa subida aqui que tem ali Ah, é na outra Vai dar uma calçada Ah, o caminhão vai atrapalhar lá Ah Tava filmando muito veloz curiosa Que não vai ter Ah, quem sabe Passamos em lá Não vai ter esse lamor pra sair Sabadão, mas vai ter a jaca, né? Ah Sabadão, mas vai ter a jaca, né? Sabadão, vai ter a jaca, né? Vai comprar onde? Maripurã Feito de São Paulo Matainá Oi? Hoje foi mais dois pneus que teve que comprar Ah, vai com isso O Farol Tá tudo do ano então, Matheus Tá tudo do pedaço Tá tudo do pedaço Tá tudo do pedaço ali, ó Tá tudo de sapatinho novo Aí a porta Ah, vai empurrar um pedacinho só, gente Ah, ela tá vendo? Alcançou Esse pezinho pesado aí, acho que não alcança Vocês olham tá parecendo alunos de Quinta Séria, de Prezinho Por que? Vai, calau aí, pai Calau aí, pai Calau aí, pai Zila, pai Tá legal, quando você passa na frente da rodoviária, fica uma legadinha lá Buzila, buzila Buzila, buzila No mesmo lugar, Jérot No mesmo lugar E uma vez por semana, assim que é lá que eu já notei Tô cansada, né? Estou impressionante agora que eu... Ah, não é rapidinho, cara. Ah, que... Só porque tá gravando. Só porque tá gravando. Ixi, Marinho, ó. Já tá empurrando já, ó. Nossa Senhora. Pra não ultrapassar o caminhão. Nossa Senhora. E agora eles falam ainda que é o 112 e o 124. É um motor mais potente do que esse, né? Ele tá sofrendo. Nossa. Porque aqui é rato pra passar, né? Um pouquinho de faixa ali que vai daí. Não, não, não. Agora vai. Ah, no mesmo lugar. Agora vai. No mesmo lugar, rapaz. No mesmo lugar. Mentira. Ipi. É só o vídeo chato. Já que é verdade. Vai bater o jeito que ele tá zapanhacido. Tá lá, lá. Tá lá. Nossa, ela tá na horde ainda! É, só se atravessar o busão também, se não atravessar, pode excluir. Tem que atravessar lá, ultrapassar. Agora essa semana a gente vai com menos aluno ali, semana de prova. Hum, é verdade. Vou praticar. Começou a filmar num par de dazer, viu? Era ficar tímido. Agora tá só o bairro, hein? Não vai, Taitá. Não? Não vai. Agora que ele pesa. Eu ando dentro da linha de velocidade. Oi? Eu ando dentro da linha de velocidade. Oi? Eu ando dentro da linha de velocidade. Eu ando dentro da linha de velocidade. Mas perto do Federal. É, exatamente. Vamos lá, vai. Eu ando dentro da linha de velocidade. Eu ando na ventinha, cara. Não dá, vamos lá. Tá certo. Eu ando dentro da linha de velocidade. É, mas nada. É. na tecida de olhinhos aí, não é rarra, é difícil, hein? O quê? Só queria ir pra você gravar o velocímetro. Eu não queria ir. Na volta você já sabe. É, na volta eu vou me funcionar cravado ali no velocímetro. Eu já ia ocupar. Exatamente. Na minha 80. Não, mas ele vai estar gravando, né? Tem que ser um homem que ele não sabe. Só porque tá deixando o velocímetro. Ah, você vai saber se não tiver com o meu celular, né? Não, eu vou até comprar uma câmera pequena. Deixei em cima ali do volante, ele vai passando assim só pra mim. Eu compro aquelas de moto, sabe? Coloca ali em cima. É, aqui eu tenho lá. Ah, você tem também? É tipo uma GoProzinha. Ah, da hora. Aquela GoPro é caro? Não, não é GoPro. É SJK, igualzinho. Ah, tá. É igualzinho a ela. É tipo, é a segunda linha da GoPro, mais ou menos. Ah, filmou retrovisor aí que o povo pode ver o puxado. Retrovisor? Meio perto do retrovisor aí, ó. Pronto. Não, Rogério. Ele não sabe o que é retrovisor. Eu sei, mas... Ah, mas... Ah, tá. Vai ver o fundo lá? Mas por que? Ah, é, o povo gosta. Nu. Apenas o povo gosta. Não entende. Dora, não é... Olha aí. A gente, você vai passar no mundo? Não, não é. Ah, a carna está em bala. Ah, dá em bala. Ele vai tirar para a esquerda Rapaz Além dos B.O. que ele está aí rodando Ainda porque ele é marrudo, né? O ônibus ali O último vídeo deu 8 mil Sem visualização, cara Faz o... Puxa pro lado Não sai som Oi? Puxa pro lado? Não, só de gravar Não, vamos lá Tô pesadinho Minha frase? É Quem tem amor, tem saudade Quem não tem paz à vontade Não, aí ó Só que o time lembra ser ruim Os stories, os lá do Maís, assim, ele... Ah, mas não tem luz Nem pro Matheus colocar a luz do scanner aqui no... Que luz, cara? Gravar nóis aqui? Ah, vamos gravar o C, então Ah, não, tá bom Tá inata, meio Tá inata tímida hoje Só conversa no fiato Só conversa no fiato Não, ó, mas a sua frase tem que ver os stories lá do canal Ah, ver os stories? Aqueles... Vídeo em curto? Não sei como é que é o nome É? Não, é Store? É, Shot Do YouTube é Shot Do Instagram é Store É, Instagram é Store Mas o Instagram, igual o YouTube, é o Reels, né? Que eles falam Isso, é tudo a mesma coisa Então, manda pro YouTube, pro Reels, né? Isso, você ia te derrubando aqui? Ah, eles tão transferindo carga Isso tá bom caminho, tá tudo Hum, de caminhãozinho desse aí, na porta de casa, hein? Baúzinho todo Daí você é gostoso de dirigir, né? É, é gostoso mesmo Boinho E já era um dos seus animais com a minha dele Eu? Agora, na hora que chegar do Alambada de Cepar, convide você daí gravar um pouco lá dentro, vai aparecer daí um pouco Eu sou tímido, mano Aí, ó, o que ele falou, Thayna? Que ele ia Que ele ia, né? É assim mesmo, pulou pra trás Ah, olha só Eu falei, gente, você era desses Acho que sou Ele pulou pra trás Não, não dá aí, história é errada isso aí Mas é que tá pulando pra trás, o que você disse? Tem que ser na segunda-feira, que o povo tá mais animado, vai chegar no final da semana, falar que tá gravando Não, mas aí que tá, tem que ser na sexta, você joga música lá pra trás, você joga o vídeo, já faz aquela time-lapse bonitona mesmo, santourando Compra aqueles globinhos lá de boate, já era, mano De nada, entendeu? É esse mesmo que eu vou parar na próxima Tá gravando mesmo Você dá ideia de margem, Matheus, Matheus não aceita Ah, mas é a ideia que me dá Só conta, só conta Ah, para Vai ficar mó da hora Nossa, o maior FATEC é Olha os eucalipto FATEC sem eucalipto Estamos isolados Fica parecendo que tá da quarentena aqui Pior que é verdade A gente meio que tá mesmo No meio do mar O que você vai falar? Essa aqui é a rodinha do senhor Ah, essa aí é a... Ah, não, hoje é uma coisa que vem Ai, ai O povo pode gravar aqui, o Matheus quer ir pro YouTube Aí, ó Oh, mano Ó, pra gravar, né? Dando três no meu Depois Conversar com o Matheus Depois se eu conversar com o Pix e com o Matheus É, vai ter que ter uma... É, ué É, ué Meio que quando... Não, mas é de laje inteira Não, mas é de laje inteira Aí, ó É, não tem carteirinha Por que não tem carteirinha? Ô Chegou já Aí, eu tô gravando aqui pro YouTube Matheus aqui, beleza? É, um abraço É, um abraço É, um abraço É, um abraço Ele deixa Esse aqui também Eu não sei Vai, filho, vai Pode ficar cegado aqui, ó Deixa eu cortar essa parte Calma Vai, rapaziada, bichão aí, ó Estacionado Vocês viram aí, rapaziada É só bobeira Só bobeira Quando esses dois vêm aqui Na frente comigo E como eu tô vindo essa semana Eles vêm aqui, né Com esse ônibus É só... Só resenha Só bobeira que sai Só risada Espero que todos tenham gostado do vídeo aí Eu tô rodando com o Trenos 80 Pra quem queria ver Todo santo dia E agora amanhã Eu vou vim com os 50, né Que a gente É uma semana Uma, semana o outro Daí amanhã eu vim com o outro Vou fazer esse revezamento Agora pra não ficar muito tempo parado Daí o... Que é ruim quando eu só ficar parado Esse daqui mesmo ficou parado Aí teve que passar veneno no ar Porque tava juntando é barato E agora eles terminaram É barato tudo E colocamos o bicho pra rodar E uma semana sim E uma semana não Ele vai vindo Show rapaziada Quem gostou do vídeo Se inscreva aí no canal Deixa o like Compartilha com os amigos aí Acho que eu falei Se inscreva, né Então Fechou É nóis